Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens Mais uma vez, Mãe e Rainha. Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens No teu santuário que é fonte e berço Nasceu a missão dos homens do terço O primeiro homem, um santo varão Como o bem amado se chama João Só vocês, Mãe e Rainha Mãe e Rainha do Santo Rosário 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 O mundo sem fé na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens Então muito bem-vindo você aqui na ermida Mãe e Rainha Que bom tê-lo, tê-la aqui conosco Aqui pra nós rezarmos o Santo Terço Que tal você dar as boas-vindas pra esse irmão Pra essa irmã que tá aí do seu lado Diga a paz de Jesus e o amor de Maria Presentes no seu coração Eu quero rezar pelas suas intenções Você reza pelas minhas E dessa forma aplauda esse irmão Que veio rezar com você Temos algumas caravanas aqui Cadê a caravana de Campina Grande? Olha que povo bonito lá Bem-vindos, viu? Também temos o grupo aqui Mães que oram pelos filhos Grupo Santa Mônica de São Luís 47 pessoas Muito bem E gente do Brasil inteiro aqui do Paraná De onde mais aí, onde você é? Picoína, Paraíba Picoína, Paraíba Tantos outros lugares Bem-vindo sempre aqui na Canção Nova, viu? Bem-vindo você também Que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação Vamos aplaudir o povo que tá aí em casa, gente? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco E eu não tô sozinho Tô com o Fabiano aqui também Isso, presente, né? Eu queria mandar um beijo pra dona Brasília Ela falou Eu sou de Brasília Eu falei, não, meu nome é Brasília Olha Eu falei, dona Brasília, um beijo pra senhora, dona Brasília Tá bom? Deus abençoe, então Então eu também quero mandar um beijo pra dona Jandira Lá de Lins Hoje minha mãe falou da senhora aí Que a senhora queria conhecer O filho da dona Benedita, né? Então sou eu aqui Mandar um grande abraço pra senhora E Deus abençoe, viu? Obrigado por estar ligadinho aí No Santo Terço com a gente Deus abençoe mesmo Temos aqui Intenção Já colocando aqui as intenções do Santo Terço Intenção pelo aniversário de casamento Da Luísa Do seu Luís E da Romilda 59 anos de casado São de Varginha, sul de Minas Onde eles estão? Deus abençoe Vamos aplaudir, gente? Parabéns, viu? Pela saúde de Carla Maria Silva Internada desde dezembro Por todos da família Amaral Colocamos aqui no coração de Nossa Senhora Aniversário de casamento Antônio e Matilde 31 anos de casado São da cidade de São Vicente, São Paulo Oração pela família de Campos Goitacazes, Rio de Janeiro Que teve esse final de semana da misericórdia Aqui conosco na Canção Nova A esposa que é a Maria A filha Monique A neta Ana Clara E a cunhada Erli E o esposo é o Pedro Pelo aniversário de minha mãe Zilar 87 anos E por Rafael de Campos Altos, Minas Gerais A pessoa não colocou o nome aqui Não se identificou Mas mandamos aqui o parabéns pra senhora Eu também quero já colocar a sua intenção Você pode nos mandar um e-mail É o santoterço Arroba cansonova.com Ou ligar no 12-318-6-2600 Quero rezar por você Que faz aniversário de casamento Aniversário natalício Coloco também a intenção nesse santo terço Pela situação do nosso país Me faço Junto com o padre Roger Que lançou essa campanha Um terço por dia Pelo Brasil Nós precisamos O nosso país Precisa Das nossas orações É isso aí Gente A força do amor É algo tão grandioso E nesse contexto Eu quero trazer esse Essa novidade aqui Amizade com os seus filhos Um salve de palmas Levai as almas Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Amizade com os seus filhos Amizade com os seus filhos Amizade com os seus filhos Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Agora e ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora Mãe da misericórdia Rogai por nós E no segundo mistério Contemplamos a flagelação De Jesus Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora De Pentecostes Rogai por nós No terceiro mistério Contemplamos a coroação De espinhos de Jesus Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feito A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora Três vezes admirável De Schoenstein Rogai por nós No quarto mistério Contemplamos a subida Dolorosa do Calvário Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora das Graças Rogai por nós No quinto e último mistério Contemplamos a crucificação E morte de nosso Senhor Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus E bendita o fruto E bendita o fruto Do vosso ventre Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisaram Nossa Senhora Da conceição aparecida Rogai por nós Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos liberais Dignar-vos agora E para sempre Tomar-nos Debaixo Do vosso Poderoso amparo E para mais Nos obrigarmos Vos saudamos Com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura E esperança Nossa salve A vós Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós Suspirando Gemendo E chorando Neste vale De lágrimas Ei após Advogada Nossa Esses Vossos olhos Misericordiosos A nós Volvei E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito O fruto Do vosso Ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Amém Quero agradecer De coração Você que rezou Conosco Por nós também E você aqui também Na ermida Mãe Rainha Nós continuamos Reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Só quem é Escolhido de Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Viva Ó mãe e rainha Do Santo Rosário Mãe admirável Mãe do Santuário O mundo sem fé Na dor se consome Ajuda esse mundo O contexto dos homens Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Mãe do Santuário Mãe do Santuário